E agora, aqui de volta ao Algo Mais, vamos continuar falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E dessa vez, através das terapias nacionais. Opa, das terapias naturais. Portanto, estou aqui com profissionais extremamente gabaritados, inclusive doutor na área. Tanto tem o Jean Alves, como a psicóloga Neelma Paz. Mas eu vou falar mais ainda aqui um pouquinho do currículo deles. O professor Jean Alves, ele é naturologista clínico, doutor em naturopatia científica. E a professora Neelma Paz é psicóloga e coordenadora de um curso, viu gente? Tem sim, aqui em Maceió, curso de terapias naturais. Sejam bem-vindos, obrigada. Estou extremamente feliz de vocês estarem aqui. É um assunto muito importante. Não só eu tenho muito interesse, como acredito que muita gente que está aí nos assistindo, em se tratar através dessas terapias naturais. Não é isso? Então, obrigada mesmo pela presença de vocês. E tem aqui uma série de perguntas, né? Para fazer. Mas primeiro, Neelma, é um tema novo aqui no nosso estado? Conta com a gente, assim, como foi a sua primeira... Como é que se diz? Contato. Isso! Qual foi o seu primeiro contato com isso? Como foi que surgiu a ideia de trazer esse curso para cá? Conta para a gente. Primeiro, agradecer, Ana, pelo convite. Não, você viu que eu estou até emocionada. Muito feliz, muito feliz de estar aqui, pela oportunidade. E, então, eu tenho um amigo, né, que nós nos conhecemos numa formação, e foi quando eu fui apresentada à Naturologia Clínica. Ele já é naturopata, e a partir daí, é assim, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Dr. Jean Alves, a partir dele, e aí, assim, devido a essa necessidade do nosso mercado, né, porque em Maceió, assim como no estado todo, nós temos uma carência muito grande de profissionais nessa área. Nós temos, acredito que em Maceió, assim como toda Lagoas, deve ter, no mínimo, uns duas ou três pessoas que trabalhem com Naturologia, mas, assim, ainda de uma forma, vamos dizer assim, não tão científica. E aí, por isso que nós vimos essa necessidade, também, por conta de uma portaria, né, a Naturologia, hoje, ela está, ela faz parte das práticas integrativas do SUS, ou seja, é uma excelente oportunidade para quem anda também buscando uma nova formação, né, e uma oportunidade de trabalho, porque nós temos mais de 100 municípios que podem contratar um profissional da área. E nós não temos essa demanda no mercado, ou seja, nós não temos concorrentes. Então, assim, é uma visão de futuro, né, e, assim, de um futuro muito próspero. Nós temos agora a primeira turma, nós já temos um ano já, nós já temos cases de sucesso, né, nós temos um ano já dessa especialização aqui, e resolvemos lançar uma segunda turma a pedidos, né, e estaremos amanhã falando melhor sobre isso, num seminário, que daqui a gente já convida todos os seus ouvintes, né, a estarem com a gente nesse seminário amanhã, onde a gente vai estar falando um pouco mais, apresentando a Naturologia Clínica para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar. E, assim, é algo que é muito apaixonante, mesmo para aquelas pessoas que não queiram mesmo investir nessa área como profissional, mas, assim, em termos de qualidade de vida, aprender a ter qualidade de vida, cuidar da sua saúde, das pessoas com quem você convive, é muito maravilhoso. Ok, então quer dizer que já existe uma turma em andamento, a duração completa seriam dois anos, é isso, então essa turma está o ano, mas já existe vários cases de sucesso, esses profissionais que estão no curso, inclusive, já devem estar, né, atuando, até porque, como você falou, a demanda é grande. Existe realmente um interesse a pessoa se utilizar, né, dessas terapias naturais. Mas vamos lá, o professor Jean, né, doutor e professor, fala para a gente assim, né, porque a grande maioria das pessoas não sabe, por se tratar de algo novo, quais são as terapias naturais? Muito bem, existem seis grandes escolas de medicina no mundo. Da mais nova para a mais antiga, são as seguintes. A homeopatia é a mais recente, 1844, Samuel Hahnemann. Antes dela, um pouquinho, 1835, antroposofia, de Rudolf Steiner. Antes dela, você tem galeno com a medicina alopática, que é essa que temos nos nossos hospitais por todo o sistema. Antes dela, você tem a medicina chinesa, ou oriental. Antes dela, você tem a ayurvédica, que é muito conhecida. E antes dela, você tem a medicina do Jardim do Éden, que é a medicina do ar, da água, da terra, das plantas, do alimento, do toque, do diálogo, das artes. Essa que tem que estar no nosso estilo de vida. Esta é a naturopatia. Esta é a medicina natural. E esta medicina no Brasil já existe há muitos anos. Há 70 anos, nós temos no Brasil, por exemplo, o Hospital Oásis Paranaense, em Curitiba. Muito mal divulgado para todo o povo brasileiro, mas de utilidade pública nacional, em todas as instâncias. No estado de Pernambuco, existe uma grande clínica da Igreja Católica, da Irmã Maria, em Petrolina, que existe há mais de 35 anos, reconhecida internacionalmente. Esta profissão das terapias naturais lida exatamente com isso que eu acabei de mencionar. Água, terra, luz, planta, alimento, toque. São as coisas comuns da vida. E as pessoas deveriam cuidar da sua saúde pelo estilo de vida natural. Na nossa sociedade, você vai fazer um aniversário, por exemplo, se pensa, bebidas alcoólicas, refrigerantes. Quando alguém diz que você vai fazer um aniversário com suco, por exemplo, o senhor acha isso brega. Aniversário de pobre, não tem nenhum refrigerante, mas o refrigerante faz mal. Então, essa medicina natural é a medicina da cultura da vida natural. O governo federal reconheceu essa metodologia na portaria 849 de 2017, Ministério da Saúde, determinando que a naturopatia científica seja implantada no SUS. Ok, mas cadê os cursos para treinar esse profissional para poder atender essa demanda? Esqueceram desse detalhe. Eu represento uma organização de nível superior que trabalha com isso já há muitos anos. E aí, através do intercâmbio com a querida Neyuma aqui, criamos uma ponte para trazer uma unidade para Maceió. E como é um projeto pioneiro, embrionário, traçamos o seguinte, vamos fazer um ano estabelecendo a metodologia, um ano já dá para os alunos dominarem bem muitas técnicas. E a partir dessa experiência da equipe de alunos com o corpo de professores, o grupo vai começar a experienciar como é que funciona a medicina natural. Os casos vão surgir e aí a gente se lança num segundo momento para mostrar para a sociedade alagoana o que é isso. E aí chegou o momento de começarmos a fazer isso. Nós temos uma previsão para uma nova turma começar em março deste ano. Estamos agora em fevereiro, então temos aí uns 30 dias para uma ampla divulgação. O primeiro encontro é esse que teremos amanhã, dia 21, e alguns alunos vão contar algumas experiências que tiveram nas suas vidas. Desde redução de peso, e quando eu digo redução de peso, por uma mudança do estilo de vida natural, é o sujeito, por exemplo, derrubar em 3, 4 meses 35 quilos, sem utilizar um medicamento, só mudando o estilo de vida. Casos de, por exemplo, você ter uma pessoa que está saindo de uma UTI e mandado para casa para morrer, e tem 80 anos de idade, e 4 meses depois está passeando em Natal, montando um dromedário. Então, assim, como é impossível isso? Qual é a lógica científica disso? A minha exposição é bem acadêmica, é uma apresentação como se fosse uma aula, onde eu exponho quais são os fundamentos clínicos científicos do que nós chamamos de naturopatia científica. Ótimo, mas aproveitando que o senhor está aqui e falou sobre medicina, para quem está nos assistindo, de uma forma objetiva, qual é a diferença da medicina mais convencional, essa que nós estamos acostumados, para essa medicina que o senhor aplica, podemos dizer assim, que trabalha com... Fundamentalmente, sob o ponto de vista científico, a medicina naturista, ela vê o ser humano de forma holística, 100% do tempo. Então, o ser humano, para nós, ele tem que ser sempre abordado fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. E essas quatro dimensões constituem o ser humano na sua característica holística individual. Mas há uma segunda dimensão, que é o holismo cósmico. E o holismo cósmico envolve a família, em primeira dimensão, em seguida, o seu ambiente de trabalho, em terceiro lugar, a sociedade onde ele está e, por último, o mundo ecológico, que o cerca. Então, são mais quatro campos que afetam o ser humano como um todo. Na medicina convencional, que temos nos nossos hospitais, essa demanda não é encarada num primeiro momento. Quando o cliente vem ao consultório, por exemplo, o profissional não foi treinado para raciocinar os problemas do cliente desta maneira. Então, ele analisa o que é que você está sentindo, qual é o problema que você tem em termos de doença especificamente classificada e qual a medicação que eu utilizo. Se eu não consigo resolver isso aqui no consultório, eu arrasto você para uma terapia intensiva, que pode ser no UTI ou uma cirurgia. Na naturologia clínica, que é assim que chamamos, não é assim que funciona. Você está doente aqui na minha frente porque seu projeto de vida é ruim. Porque se o seu projeto fosse bom, você não estava passando as dificuldades que você está passando. Então, eu vou construir um projeto de engenharia da qualidade de vida baseado numa série de aspectos que envolvem essas oito dimensões que estão unificadas no indivíduo. Então, essa é a abordagem objetiva. E aí você tem um método técnico. Quatro grandes escolas estão associadas. A escola alemã de Sebastian Kneipp, que é considerado o pai da medicina naturista moderna, foi um abade católico muito expressivo na Europa. O método Kneipp é o método que cria o que o mundo convenciona a chamar de SPA. Não existia SPA. Quem criou foi Sebastian Kneipp, o monsenhor. Na sequência, você tem a escola de Manuel Lesaia Tacharan, que é um chileno. Ele é discípulo direto de Sebastian Kneipp. Viveu muitos anos aí na América do Sul, viajando por diversos lugares. Escreveu um clássico chamado A Medicina Natural ao Alcance de Todos. A obra traduzida em mais de 30 idiomas e com milhões e milhões de exemplares distribuídos. Ele é a medicina sul-americana da visão naturista. Em terceiro lugar, você tem Ellen Goldwhite, da Escola Adventista, que são geniais. Eles têm SPAs e centros de saúde e uma bibliografia extensa por todo o mundo, com universidades que trabalham essa metodologia. E, por último, você tem o teosofista Eduardo Alfonso Hernandes, da Espanha, que é o quarto mestre que fundamenta a escola que nós trabalhamos. Esses quatro referenciais teóricos e científicos, somando o acervo, dá aproximadamente 300 mil páginas de material produzido, fora as faculdades esparramadas pelo mundo, que tem esse acervo científico à disposição. Eu represento essa academia. Então, o que eu compartilho com os alunos e junto com outros quatro professores é esse conhecimento técnico fechado dentro de uma caixa bem organizada e entrega. Aí, agora, num segundo momento, começa a experiência do profissional com essa ferramenta, com esse instrumental. Então, nenhuma, por exemplo, é psicóloga. Mas nós temos no grupo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico... E algo que eu estou aqui, curiosa para lhe perguntar, e acredito que o pessoal de casa também, você, enquanto coordenadora, você sugere esse curso para quem? Então, quem pode estar fazendo esse curso, participando? Tem que ter já uma graduação ou não? Ele é aberto para todo mundo? Ana, qualquer pessoa, de qualquer área, pode fazer um curso de Naturologia. Porque eu considero hoje a Naturologia a medicina de Deus. Então, assim, nós, na verdade, assim, nós levamos a esperança e nós levamos também, assim, a opção de você ter uma qualidade de vida através de uma alimentação saudável, de você ter mais qualidade de vida através das ervas, né? Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo em qualquer profissão, né? É, como o professor falou lá, eu sou psicóloga de formação, né? Mas nós temos pessoas de diferentes áreas lá, né? E não só para quem quer atuar nessa área, mas, assim, para que você tenha realmente esse entendimento e esse conhecimento, possa se cuidar e possa levar isso também para a sua família e para os seus amigos. É uma bênção a Naturologia Clínica, né? Assim, é um presente realmente de Deus. Ah, e essa modalidade, a pergunta para os dois, ela possui, não, reconhecimento legal aqui no Brasil? Sim, já possui. Durante muitos anos, os profissionais de terapias naturais foram considerados profissionais marginais. Durante muitos anos. Eu entendo que por falta de metodologia dos próprios profissionais. Eu não culpo o sistema de saúde e nem outras categorias por essa crítica dura e, em muitas situações, até justa. Porque muitas pessoas atuaram de maneira absolutamente irregular na atuação de campo. Porém, algumas associações e sindicatos foram se formando ao longo dos anos. O Brasil tem hoje em torno de 170 mil profissionais que atuam no campo de práticas integrativas e complementares. Isso é muita coisa. O governo federal, até 4, 5 anos, começou um cadastro desses profissionais dentro da República, acionando muitas prefeituras para ajudar nesse mapeamento. E aí, quando chegamos a este número de 170 mil pessoas. Essas pessoas, então, começaram a ser estimuladas a fazer alguns cursos. O governo federal, por exemplo, criou um pequeno seminário online até, que esses profissionais começavam a ser orientados em como organizar a sua vida. Duas grandes instituições assumiram uma liderança da parte dos profissionais organizados. O Sindicato Nacional de Terapeutas Naturistas, o Sinatem, assumiu essa bandeira há mais ou menos 25 anos. E isso, devagarinho, foi se desenvolvendo. Você tem a Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil, aqui no Nordeste, muito forte. Você tem, em São Paulo, duas grandes entidades que atuam na área de naturologia. Temos, dentro do Brasil, a Universidade Iambi-Morumbi, com curso de graduação de bacharelado. A Unisul, em Santa Catarina, tem uma graduação com bacharelado, cinco anos. Então, tudo isso foi começando a criar uma estrutura de um grupo de cientistas e de estudiosos brasileiros envolvendo-se nessa demanda. Isso acabou amadurecendo ao nível de governo federal e, aí, em 2017, o Ministério da Saúde finalmente entendeu que aquilo que os alemães têm há 230 anos, que os norte-americanos têm desde 1900, nós não temos por quê. Porque os poderes da República, porque as lideranças da saúde pública, não estavam dando atenção. Então, desse ponto para frente, nós começamos a ter um reconhecimento de que a naturopatia é científica, inclusive a portaria demanda ela sim, naturopatia científica, para deixar muito claro que não é um curso de chazinho ou uma coisa assim de um grupo de filósofos soltos aí pelo mundo. Não, existe metodologia, existem linhas teóricas sérias e que os outros países que desenvolvem isso há muitos anos colocaram à nossa disposição. Então, nós temos, inclusive, dentro do curso, alguns textos que o aluno existia. Mas está espanhol, eu digo aí, você ainda tem esse plus de poder ler e estudar alguma coisa em um outro idioma. Aproveita a oportunidade. Mas eu percebi que tanto o professor, como a Dayuma também, frisaram muito a questão da alimentação, né? Então, ficou claro que a alimentação tem tudo a ver com essa prática, lógico. Somos o que comemos. É, exatamente. E existe, tipo, um cardápio indicado, um tipo de alimento que é melhor para prevenir, porque eu acredito também, eu entendi que vocês trabalham muito em cima da prevenção. Sim. Isso, muito, mas do curativo também. Também. É, é muito importante pontuar, Edson, como você faz essa pergunta, fundamental sobre a questão da alimentação. Dietas são prerrogativas exclusivas, inclusive por dispositivo legal, dos nutricionistas. Certo. Então, nós não invadimos, sob hipótese alguma, uma chancela que está consagrada em lei. Agora, existe um estilo de vida, sim, mas vamos lá. O que nós defendemos é o estilo de vida saudável. Então, é diferente de construir uma dieta. Uma dieta pressupõe que você faça uma abordagem de uma dificuldade nutricional específica, de uma doença até que a pessoa tenha, e que o profissional de saúde precisa construir um planejamento específico para aquela demanda. É diferente quando eu falo de estilo de vida saudável. Por exemplo, você tem dentro da sociedade, em todos os lugares do Brasil e no mundo ocidental, três grandes grupos que trabalham com alimentação saudável. Você tem o povo que pertence à igreja adventista, você tem o pessoal da igreja messiânica, e você tem o pessoal que trabalha no campo ayurvédico, o pessoal que curte filosofia hinduísta, e eles estão por toda parte. São milhões de pessoas que estão envolvidas nesses cenários. Eles não são orientados por um nutricionista no estilo de vida. Eles são orientados pelos pastores ou pelo guru, no caso dos hindus. E como funciona isso? Então, é uma tradição milenar de como se comportar com alimentos. Por exemplo, se você pegar o pessoal que trabalha com alimentação japonesa, eles têm todo um conceito filosófico para lidar com o tipo de abordagem, vão trabalhar a macrobiótica. Eles não são nutricionistas. Então, nós desenvolvemos a visão ampla do estilo de vida saudável a partir de uma filosofia de qualidade de vida. Então, o que é que vamos defender objetivamente, de maneira prática? Que a melhor alimentação é a do Jardim do Éden. Então, é frutas, cereais, legumes, hortaliças, fugir da industrialização e se informar ao longo da vida como é que você faz sua família ter uma alimentação mais saudável. Neste cenário, diversos autores nutricionistas, diversos autores filósofos da matéria, estão na mesa para que o naturólogo comece a estudá-lo. Quando uma pessoa vem ao consultório, eu não tenho uma dieta para essa pessoa. O que eu tenho é isso que eu acabei de falar. Olha, você precisa de uma filosofia de estilo de vida saudável. O que é que você está comendo? Ah, eu estou comendo de tudo. Churrasco, refrigerante, toda sorte de loucura que bate na minha cabeça. Pois é, e quando é que você será responsável pela sua própria vida? Quando é que você vai assumir sua vida sob a perspectiva que é você quem cuida de sua vida? Porque um profissional nutricionista até poderia me dar uma dieta. Eu olhar para a dieta e dizer, não, eu gosto de churrasco mesmo com cerveja. E eu não quero saber dessa dieta. Então, nós precisamos entender que o ser humano, ele tem que deixar de ser paciente. Ele tem que começar a ser agente, sua própria transformação. E acho que aí está a chave do que nós temos para oferecer. É mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade, de consciência de que eu sou responsável. Então, eu vou procurar um nutricionista, se eu tenho uma dificuldade de saúde, eu preciso de uma diretriz muito objetiva e técnica. Mas eu não posso dispensar na minha vida pessoal a minha obrigação comigo e com meus filhos de ler sobre isso, de ter a assinatura de uma revista que fala sobre isso, de me manter antenado com isso. Porque os nutricionistas, por mais que se esforçassem, não terão como dar de conta da população inteira, de todas as pessoas. Nós temos que assumir esse protagonismo da nossa mudança da qualidade de vida. Até porque eu acredito que as pessoas que vão até vocês, ao profissional com essa formação, são pessoas que já têm essa visão de diferente. É verdade. Ou que aconteceu algo na vida delas ou está acontecendo. Ou seja, movidas pela dor, elas estão procurando melhores opções. Exatamente. E foi muito desafiador, porque a formação da turma, ela trouxe, foi tão interessante que vieram pessoas, como você está falando, dessa questão da visão, que estavam passando por alguma dificuldade. Inclusive, eu tive acesso à naturologia também por conta de uma necessidade, de um problema de saúde com o meu esposo. Mas muitas pessoas vêm interessadas realmente no estilo de vida melhor. Já têm essa consciência e outros não. Tem pessoas que nunca tinham ouvido falar, mas aí quando tiveram acesso, quando tiveram contato com a naturologia e conheceram o que é realmente do que se trata, que propõem uma mudança de qualidade de vida e num todo holístico, elas se encantaram e estão lá com a gente. E em relação aos remédios naturais, quais são os verdadeiros remédios naturais? São aqueles que Deus colocou à nossa disposição universalmente. Então, o que significa isso? O ser humano, ele possui uma estrutura fisiológica única. Se eu for ao Japão, o ser humano é a mesma coisa que um negro da Bahia. É a mesma coisa que um alemão loiro de olhos azuis. É a mesma coisa que uma pessoa que está nas Filipinas. Todos têm sistema gastro idêntico, todos têm o sistema renal idêntico. Então, fisiologicamente, somos iguais. Logo, as necessidades são as mesmas. Então, quais são os remédios naturais? Ar, água, terra, planta, luz, alimento, diálogo, família, confiança entre irmãos, confiança em Deus. Esses poderes estão à disposição universalmente de todos. Existe uma palavra científica fundamental e que está na base de todos os cursos de saúde. Você vai estudar em qualquer área de saúde, desde educação física, enfermagem, psicologia, medicina, enfim. Você tem que estudar o tratado de fisiologia humana. O primeiro capítulo de qualquer obra é homeostasia. O que é homeostasia? É o delicado mecanismo de autorregulação, de autocure, de autocontrole que o próprio organismo possui. É o mecanismo de feedback entre o meu ser e o mundo que me cerca, e a vida. Ele só funciona, por exemplo, se você tiver água. 70% do corpo humano é água. No entanto, quando você vai conversar, até sobre dieta, por exemplo, as pessoas querem saber o que comer, mas ninguém fala sobre água. Ora, 70% do corpo humano é água, e você não tem um curso sobre água. Procure em todo o mercado. Não existe um seminário, por exemplo, como hidratar o seu corpo de maneira correta. Qual é a função da água dentro da célula? Qual é a função da água na estrutura da membrana celular, citoplasmática, no núcleo? O que é mitocôndrias e quanto de água tem dentro dela e como ela produz o ATP, que é a energia da vida? Ninguém estuda isso. Na naturologia se estuda isso, porque sem água não tem vida. Outro fator, assim, de remédios, objetivamente falando, produtos naturais sob a perspectiva da fitoterapia. Ela tem ganho, até nos últimos anos, assim, uma certa evidência. Mas o Brasil possui, na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade Federal de São Paulo, 5 mil plantas mapeadas e com a função terapêutica. E você não tem, por exemplo, no município, nas cidades, você não tem o ervanário. Ninguém nem sabe o que é isso. Aí você vai fazer uma visita, por exemplo, a Belém do Pará e você vai a algumas cidades do interior. Lá tem os municípios... Ah, porque eles estão na Amazônia. Sim, e a fitoterapia que tem no Alagoas? Aqui você tem tribos indígenas, aqui dentro, que trabalham com plantas e ervas há mais de mil anos. E você tem isso disponibilizado para o agente comunitário de saúde ensinar as famílias quando ele visita? Quer dizer, está aí as forças da natureza. As plantas, as terapias naturais. Eu vou dar um exemplo concreto. Óleo de hortelã. O óleo de hortelã no mercado, não importa a marca. Eu, inclusive, não vendo nenhuma. Óleo de hortelã. Você chega em qualquer loja de produtos naturais, até nas próprias farmácias tradicionais tem. Não importa a marca. O óleo de hortelã você compra por 10, 12 reais. Você usa uma gotinha em 200 ml de água e ele vai prevenir dificuldades cardiológicas. Todas elas. Uma pessoa tem dificuldade de circulação. O óleo de hortelã você vai passar na pele, vai passar no corpo, em pontos estratégicos, onde você tem as gônadas, onde você tem linfonodos específicos. E vai passar em massagélica, na corrente sanguínea, na rede linfática. Vaso de lá te estimula a circulação, evitando, prevenindo... E toda essa informação é passada nesse curso como um todo. E a melhor parte, Ana, é que você, assim, tudo que você aprende, você já vai colocando em prática na sua vida. Ótimo. Então, Nilma, pra reforçar, né? Fala mais uma vez, horário, local, dessa palestra, nesse evento que vai acontecer amanhã, no Farol, não é isso? Explica pro pessoal. Dá toda aí a dica de como chegar lá. Muita gente deve estar aí com interesse de saber mais, foi muita informação aqui, mas ainda tem muito mais informação a passar e aproveitar já pra tirar algumas dúvidas. Então, fala, fala aí pro pessoal, como é que faz pra participar? É, gostaríamos de convidar a todos, né, a participar desse encontro, que será amanhã, a partir das 19 horas, no Instituto Clédia Lourenço, que fica lá, próximo à Praça Centenário, aquela rua que dá acesso ao SESMAC, em frente ao Emopac. Rua Itatiaia. E vocês podem procurar também mais informações no número 99941-8205. E aí nós vamos estar passando algumas informações, quem tiver interesse pode estar enviando através do WhatsApp o nome pra que a gente possa inscrever. Lembrando que as vagas são limitadas, Ana, mas eu já garanti a sua. As vagas são limitadas e amanhã quem tiver mais interesse em conhecer sobre esse assunto, nós vamos estar lá à disposição. Ótimo, então é isso, pessoal, aproveitem, né, a oportunidade, compareçam amanhã e aproveito não só, mais uma vez, pra agradecer a presença de vocês. Nós, que agradecemos. Fiquei, né, extremamente feliz e também me despeço do pessoal de casa. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.